Música Chegando ao meu gabinete hoje pela manhã, me deparei com essa publicação no diário oficial dessa empresa, uma contratação com a Contec de 15 milhões com dispensa. E a gente sabe que a dispensa, de acordo com a lei 8666, no artigo 24, ela fala que a dispensa é até 15 mil reais para obras e serviços de engenharia. E para outros serviços de compras é até 8 mil reais. Mas, além do fato de não ter ali o objeto da contratação, também causa um pouco de estranheza o inciso da lei 8666 que eles invocam para fazer essa dispensa, que é o inciso 4, que é nos casos de emergência ou calamidade pública. E aí é o que eu passo aqui, esse inciso, esse dispositivo, para vocês entenderem o que significa dispensa nesse caso. Que é, nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo de 180 dias consecutivos e ininterruptos. Contado da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Ou seja, é necessário que a gente entenda realmente se há uma situação de emergência ou uma situação calamitosa. A AGU, inclusive, ela já se posicionou com orientação normativa número 11. A contratação direta com fundamento no inciso 4 do artigo 24 da referida lei exige que, concomitantemente, seja apurado se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão. Hipótese que quem lhe deu causa será responsabilizado na forma da lei. Ou seja, se o gestor público, a administração pública, ela invoca esse dispositivo para a contratação direta sem a licitação, isso tem que ser decorrente de fatores espontâneos e não provocado pela desídia e má gestão e falta de planejamento da administração pública. Por essas razões, fizemos o requerimento, o nosso mandato fez o requerimento de informações para entender o que está por trás disso. Até porque, essa empresa, o código de descrição das atividades, tem uma diversidade de atividades que eles prestam, tanto de aluguel de imóveis, utensílios, aparelhos de uso doméstico pessoal, instrumentos musicais, atividade de limpeza não especificadas anteriormente, atividade de vigilância, segurança privada, atividade paisagística, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças, comércio varejista de materiais de construção geral, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, instalações hidráulicas, sanitárias e galá, ou seja, a empresa faz tudo. A lei de licitações, ela veio para conferir isonomia, igualdade para as contratações públicas. Ela é baseada no tipo de licitações que fala de técnica e preço, a melhor técnica e o melhor preço. Eu quero entender como que uma empresa que é especializada em tantas coisas, ela vai ter a melhor técnica, porque quem tem especializado em tudo, não é especializado em nada, não tem a melhor técnica em nada. Uma empresa que faz todo tipo de atividade, todo tipo de prestação de serviço, todo tipo de contratação, pelo amor de Deus, isso daqui é conversa para bom e dormir. E mais, essa mesma empresa, ela tem como proprietário o senhor, que é o senhor Kleber Garuba da Rosa, que é dono também de outra empresa que faz diversos serviços para o nosso município, que é a Strutend, Estruturas para Eventos Limitada. Essa empresa aqui, pelo que nós averiguamos no nosso mandato, diversas contratações foram feitas pelo município em diversos anos. de todo tipo de festas, com contratação de locação de banheiros químicos, Carnaval 2017, no valor de quase 500 mil reais. Carnaval 2017 também, locação de estrutura para posto médico, cabine de jurados, palco, torres, plataformas. Carnaval 2017, 719 mil reais. Festa de Santo Antônio 2015, 57 mil reais. Festa de São João Batista, no valor de 76 mil. Serviço de locação de palco, petrila, grades, sonorização, iluminação, cabine sanitária, individual, gerador. Festa de São Pedro de Itaipu. Carnaval 2015 também, 1 milhão e 292 mil reais. Eu poderia ficar aqui falando horas sobre tudo que tem relacionado a essa empresa que foi hoje contratada através de dispensa de licitação. O prefeito tem a obrigação de responder os requerimentos de informações de nós, vereadores, que estamos querendo fazer o nosso direito e dever de fiscalizar. E eu só quero saber se agora, depois de tantos requerimentos que ele não respondeu, se finalmente ele vai responder com seriedade nossos requerimentos acerca desse fato. Ou a contratação houve porque houve dispensa de licitação. Isso nós não podemos admitir. Então, vou cobrar um posicionamento sério por parte do governo. Tem 30 dias para responder esse requerimento porque é inadmissível 15 milhões sendo contratado dessa forma por dispensa e sem transparência no Diário Oficial. Muito obrigado.